Quais são os principais sintomas da mulher quando ela está com bloqueios no ventre? Baixa libido é uma delas. E aí, quando eu falo dessa energia bloqueada no ventre, é essa energia sexual, que é essa energia que percorre todo o nosso corpo desde o momento em que nós fomos concebidas. E aí, vocês me perguntam assim, tá, eu comecei a apresentar baixa libido. Eu comecei a sentir que eu não tenho mais a mesma energia sexual. Eu comecei a sentir que eu não consigo ter aquela mesma pulsão de vida que eu tinha em algum outro momento. Tem mulheres, em alguns casos, que nunca tiveram. E isso vai depender da história de cada mulher. Então, por que é tão importante a gente falar sobre libido? Primeiro, porque é um tabu para as mulheres e para o feminino. Muitas vezes, tá? Segundo, porque se a gente não sabe o que pode estar causando a falta de libido, eu também não sei como resolver. Em nível de energia, a falta de libido significa um bloqueio na sua energia feminina. Porque a mulher que está com as suas energias femininas saudável, ela tem libido. Lá no YouTube eu tive que terminar, porque não conectou de jeito nenhum. Aí a gente veio aqui para o Instagram, tá? Vamos ficar por aqui hoje. O importante é que a gente tenha a nossa conversa. E aí, o que que acontece? A gente não sabe praticamente nada sobre isso. Ninguém conversou com a gente sobre isso. E a gente acaba achando que a libido, ela é uma coisa que magicamente acontece. Porque a gente está acostumada, a nossa adolescência, quando a gente tinha 15 anos, que tudo gerava libido, né? Deixa eu lhes informar que depois dos 20 e poucos, 30 e poucos, 40, 50 anos, não é assim que acontece. E é por isso que a gente também tem que saber como gerar, gerar essa libido em nós. Uma das principais causas que eu vejo mulheres ao terem baixa libido é o excesso de energia de ex-parceiros no ventre. Eu observei isso em mim. Em mim. Por quê? Porque eu tive alguns relacionamentos ao longo da vida. E depois de uma certa idade, e não foi muito tarde não. Foi aos 20 e poucos anos, 25, 26, eu já não tinha mais libido alguma, nenhuma. E aí, eu comecei a perceber que essa libido não vinha mais. E eu comecei a achar que isso era um problema exclusivo meu. Por isso que eu também não conversava com ninguém, eu morria de vergonha. A gente também sabe que se exalta muito as pessoas que têm uma boa libido, uma coisa com a libido e tal. E quem não tem, tem até vergonha de sentir-se culpa. Quando a gente tem energias de mais de ex-parceiros no ventre, a nossa libido começa a despencar. Porque existe vínculo, toda vez que eu me relaciono com alguém, existe um vínculo energético. Muito profundo. Muito profundo porque envolveu energia sexual. E se teve relação sexual mais profundo ainda. Tá? E aí, o que que acontece? Se eu tive um relacionamento, aquele relacionamento terminou. Eu segui adiante, não fiz uma limpeza do meu ventre. Essa energia desse ex-parceiro vai seguir comigo. Isso é uma coisa que ninguém sabe. Que ninguém sabe. E aí, o que que vai acontecer? Quando eu for me relacionar com outra pessoa, quando eu for ter outros parceiros, eu vou ter quase que um bloqueio. Eu vou ter quase que uma trava. Porque inconscientemente, energeticamente, eu ainda tô conectada com outra pessoa. Eu ainda tô conectada com o parceiro anterior. Domingo, agora, eu peguei meu guarda-roupa. Não sei se vocês fazem isso. Eu até perguntei pra vocês aqui na caixinha. Perguntei a seguinte. Vocês já fizeram limpeza das roupas de vocês? Quando você abre o guarda-roupa, faz um raio-x do guarda-roupa e vê assim. Poxa, isso aqui eu não uso faz um ano. Isso aqui eu não uso há meses. O que que você pega? Você pega, tira esse excesso. Você doa, né? Você leva pra um brechó, não sei. E você abre espaço no seu guarda-roupa para o novo, uma energia nova. Uma leveza. A gente se sente bem quando limpa o guarda-roupa. Quando você limpa a casa, não é a mesma coisa? Fiz um pouco disso também. Banheiro tava criando mofo por causa do inverno. Fui lá, passei que boa, etc. Entendeu? Fiz a limpeza. Só que a gente não sabe e esquece que o nosso ventre é a morada, a casa da nossa energia feminina. E limpar o ventre é como tomar banho. Porque a gente limpa o nosso corpo fisicamente com a água quando toma banho. Não é maravilhoso? A sensação de tomar banho traz uma leveza muito boa, muito grande. E aí, energeticamente, cada pessoa que eu me relacionei sexualmente, eu vou criando um vínculo. E essa pessoa vai deixando um pouquinho da energia dela a cada relação no meu ventre. E a gente sabe muito bem que hoje em dia a gente tem muito mais liberdade. Mas também tem mais rotatividade entre os parceiros, o que não tem problema nenhum. Mas a gente tem que usar isso com inteligência no sentido de que a gente precisa limpar os nossos ventres. Porque quanto mais energias de outras pessoas ficam nos nossos ventres, maiores os bloqueios. E isso vai, sim, afetar a sua libido. Pode trazer sintomas e doenças em algum momento? Pode, a quantidade de mulheres que chegam pra mim e dizem Depois de um tanto tempo numa relação difícil, numa relação tóxica, numa relação pesada, Eu adoeci e não consigo mais me relacionar com ninguém. Essa é clássica. Essa é clássica. Por quê? Porque ela tá vinculada com a energia do ex-parceiro E ela tá tão bloqueada, ficou essa energia desse ventre, Porque esse ventre adoeceu. Então, esse processo de cura do ventre que eu falo pra vocês de limpeza emocional e energética do ventre Isso permeia todo o nosso corpo e fica. A Rosana perguntou, mesmo após um ano, sem ter relação com a pessoa, eu vou te dizer uma notícia um pouco assustadora. Mas ela é necessária, tá? Prepare-se nesse momento pra isso, que é, nós estamos, se a gente nunca fez a limpeza do ventre, As energias de todos os ex ainda estão aí no seu corpo. Tanto que você nota, e eu lembro que eu notei, que com o primeiro parecer sexual foi uma energia, Com o segundo já foi um pouco diferente, com o terceiro um pouco... E foi, ó, caindo. Por quê? Porque vinha junto comigo nesse ventre, por conta dessa falta de limpeza e divórcio energético, Um monte de energia que a minha libido despencou, chegou um momento na minha vida que Eu não tinha mais libido, eu não lubrificava mais, eu tinha muita dor na hora da relação E é aí que você precisa entender, a libido, ela tá muito relacionada com essa energia fluida de vida Que nem a limpeza do guarda-roupa, que nem a limpeza da nossa casa Não adianta você achar que só porque terminou a coisa seguiu Não, é bem assim Conforme eu fui limpando as energias, os esparceios com esse divórcio energético, tá? A minha libido foi retornando A lubrificação foi voltando e a dor foi passando Esse tipo de coisa causa bloqueios para uma gravidez Muitas vezes sim Porque, pensa assim Vou de novo fazer a metáfora da casa Como é que funciona? Funciona da seguinte forma Quando eu vou ter um filho, eu não quero preparar a casa para receber essa nova criança, essa nova vida, esse novo bebê Não é assim? Quando eu quero engravidar, eu também preciso preparar a primeira casa para esse novo bebê E a primeira casa não é o quartinho, é o seu útero E é lógico que quanto mais purificado esse útero, quanto mais limpo e potente e essa energia de vida, de libido estiver transitando, fluindo nesse ventre, melhor ainda Então, saiba que sim, pode afetar uma gravidez Pode provocar ou não conseguir fazer com que você não consiga engravidar E aí, tá? A libido, o que eu mais vi até então na minha história e na história de muitas alunas que chegam na iniciação Então, é isso Você teve muitos parceiros ao longo da vida Só que você não limpou as energias desses parceiros E você ainda está carregando por anos a fio essa energia sem fazer os cortes energéticos Que precisavam ser feitos Para que a sua energia de vida permanecesse fluida Essa é uma das primeiras coisas que faz com que a mulher não tenha libido Eu só tive um parceiro Mesmo assim, eu tenho que fazer a limpeza do útero? Com certeza Porque você tem que fazer a limpeza do útero como tomar banho Como eu disse para vocês Porque a gente não vai ficar um ano sem tomar banho, por exemplo É uma coisa que precisa ser recorrente mesmo com o mesmo parceiro Certo? Segundo motivo que eu vejo mulheres e que eu percebi em mulheres A falta de libido Segundo motivo Ferida do abuso ativada Infelizmente, mais de 80% das mulheres passaram pela dor e pela ferida do abuso E essa ferida deixa marcas Inclusive Você precisa fazer o divórcio energético com os seus abusadores Isso é muito importante, gente, para vocês saberem Isso é muito importante Porque Teve energia sexual mesmo que sem o seu consentimento Por isso que muitas mulheres Muitas mulheres Não conseguem Adoecem o ventre Não conseguem ter relações Porque estão com a ferida do abuso ativada Tá? Eu lembro de uma aluna, por exemplo Sem testar nomes, tá? Mas Ela tinha sofrido a ferida do abuso Ela tinha sido abusada com 4 anos de idade Tá? E ela seguiu a vida dela Porque, enfim Era o que ela conseguiu lidar E aí Ela já era casada há muitos anos Ela simplesmente desenvolveu uma dor crônica Na vagina Que se chama vulvodínia E ela ficou buscando soluções para essa dor crônica Fisioterapia pélvica Remédios Ela já tinha ido em todos os médicos possíveis e impossíveis Para entender E foi só fazendo a cura do ventre A iniciação em Ionex, tá? Que ela entendeu que Essa dor que ela tinha Na hora da relação Estava relacionado ao abuso Que ela sofreu aos 4 anos E ela fez A liberação Dessa dor Da filha do abuso E o divórcio energético Com o abusador Quando isso foi feito Ela A dor Evaporou Tem live com ela lá no YouTube Procurem depois Para vocês verem Segunda aluna Que o que aconteceu? Mesma coisa Sofreu 2 históricos de abuso Um na infância E um na adolescência O que ela desenvolveu Por isso que eu falo também Para vocês Que a ferida do abuso Está muito relacionada Ela é muito manifestada Na vagina Na Ionex Porque é ali Que é a porta de entrada Onde você se sentiu Desrespeitada Invadida A mulher que está Com baixa libido De alguma forma Ela está com medo Essa ferida está ativada No corpo inteiro dela Então o corpo Ele relaciona O ato sexual A abuso Principalmente Se foi uma das primeiras Experiências que você teve Sem o seu consentimento E aí Ele não quer se relacionar Ele não quer Ter essa experiência Do abuso novamente Essa é a forma Que o corpo Entende E consegue lidar Com aquele trauma E ele se fecha Não permitindo Com que você tenha Libido também Então Se você teve Muitos parceiros E nunca fez a libido Não fez a limpeza do ventre Isso pode estar Prejudicando a sua libido Se você Já passou por abusos Você precisa Fazer a limpeza do vento Porque a energia Do abusador Fica em você E te adoece E tira A sua libido Muito Muito Tá E essa outra aluna Mesma coisa O que ela desenvolveu Candidíase crônica É muito fácil Você ver Que A candidíase Ela é uma forma Que o corpo Encontra De Não ter A penetração Porque dói Porque Incomoda E aí Você não precisa Se relacionar Você não precisa Se relacionar Com a candidíase Ativada E ela Conseguiu Começou a cura do ventre Etc Etc Fez todo o processo Tudo que é recomendado Passo a passo Seguiu o método Nunca mais Candidíase Ela tava num ponto Que Os remédios Não funcionavam mais Porque Era uma candidíase Emocional O mesmo caso Da outra aluna Era emocional A dor Porque O corpo Tava dizendo Isso aqui Tá ferido Essa região Tá ferida Então Saiba Que se você Passou por abusos Tá Sejam eles Sexuais Sejam eles físicos Você precisa Também Fazer essa cura E limpeza Do ventre Porque Elas vão Enquanto essa energia Do abuso Estiver ativada Em você E a energia Do abusador Estiver dentro de você Você vai ter Baixa libido Sim Tá Começamos a movimentar Essa energia Do ventre Você percebe Que Uma mulher Que está Desconectada Da sua energia Feminina Ela vai ter Muita dificuldade Em sentir Prazer Porque a energia Feminina Vou tentar Explicar De uma forma Rápida O que que é É uma energia Em que você Relaxa Você aproveita O momento Você se permite Viver Aquilo Aquela Relação Só que se você Tá Muito Acelerada Você tá Muito sobrecarregada Você tá Muito ocupada Sua mente Tá super ativa Você leva Toda essa energia Do seu corpo Do seu ventre Pra cabeçona E aí Não tem Como ter Libido Se eu tô Em excesso De energia Masculina Que é a energia Mental Racional Eu não consigo Sentir Eu não consigo Viver O momento Durante a relação Por quê? Porque eu Tô Demais Focada No fora Eu tenho Pouca Relação Com a sensorialidade Inclusive Tem mulheres Que de tanto Estarem Nessa mente Nesse mental Etc Etc Porque também É uma forma De você fugir Da dor emocional É uma forma De você fugir Do corpo Se você tem Muitas dores Com relação Ao seu corpo O que que acontece Você Acaba Perdendo A sensibilidade A sensibilidade Então Percebe Essas três pontos Que eu tô trazendo Aqui pra vocês Nunca limpou Energia de dias Parceiros Afeta Libido Abusadores Energia de abuso Ferida do abuso Ativado Afeta Libido Excesso De energia Masculina Afeta Libido Por quê? Porque você só Pensa no que você Tem que fazer E na próxima Tarefa que você Tem que fazer E você Não consegue Sentir O corpo Pensar Em pornografia Pra conseguir Ter orgasmo É estar muito No mental É bastante Por quê? Porque A relação A relação Entre duas pessoas É toque É cheiro Sensorialidade É sensorialidade E aí Tem tão pouco Contato corporal Cheiro Fluidos É aquele sexo Bem instintivo Mesmo Eu não consigo Só pela mente Que eu consigo Ser estimulada E aí tem excesso De energia masculina Tem pouco sentir Tem pouco sensorialidade Tem pouco sabor Tem pouco estado De presença E aí você Vê que de novo Tem um bloqueio No ventre Por quê? Porque a energia Feminina Fica no ventre Então Percebe Dentro de você O que você Aprendeu Sobre sexualidade Infelizmente A maioria De nós Não teve Uma educação Sexual Né? Então O que que tem Aí disponível? A pornografia Que é uma Entre aspas Professora Que tem Vários problemas Vários problemas Problemas de Performar De não sei o que Quando na verdade O sexo É algo Muito puro É algo Em que eu tiro A roupa Ó Que eu tiro A minha identidade Essas máscaras Que eu visto Pra lidar com todo mundo E eu me Desnudo Na frente De uma outra pessoa Só que Se eu estou Muito protegida Eu estou Muito insegura Entendeu? Eu não consigo Fazer Ter essa entrega Pra essa outra Pessoa Eu não consigo Me abrir Pra essa outra Pessoa Porque eu estou Atuando Atuando Então Perceba Também Nessa questão Da sexualidade Se Você tem Expectativas Irreais Irreais Completamente Fora Da realidade A respeito Da nossa Sexualidade Outro ponto Muito importante Libido Feminina É completamente Diferente da masculina O que eu quero dizer Com isso? Quero dizer Que O que estimula E a pornografia É feita em geral Pra homens Por isso Por isso Que tem uma coisa Um apelo Visual Um exagero Uma agressividade Tá? O que Que isso Quer dizer? Que A forma Como uma mulher Um feminino Se excita Diferente É diferente Vou explicar Como funciona Se Uma mulher Está pronta Pra relação Ela Está Em um estado De relaxamento Relaxamento Isso Significa Que Ela O que Que vai Estimular Uma mulher Na sexualidade Os cheiros Os sabores A forma Como ela é tocada O quanto Ela se sente Segura Naquele ambiente O que mais? Se ela consegue Estar Presente E aí Se uma mulher Está Com Energias De ex-parceiros Ferida Do abuso Ativada Excesso De energia Masculina Toda no mental Pensa 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 Não consegue Sentir nada É como se Essa zona Que ficasse Totalmente Adormecida Congelada Porque também Não tem Muito pouco Uso Tem muito pouco Contato Com essa região Se essa mulher Está Performando Porque ela está Desconectada De si mesma Da sua verdade Ela acha Que tem que ser Um monte De coisa Me diz Se ela vai Conseguir Ter libido Não tem como Não tem como Porque ela Precisa Estar Próxima De si mesma Próxima Adolescência Como era Quando você Começou a despertar Para a sexualidade Quando você Começou a descobrir A maravilha Que é o seu corpo O que que você Sentia Que a vida Tinha muitas Possibilidades Que a vida Era muito interessante E que você Queria mais Era aproveitar Toda essa maravilha Que o seu corpo Podia te proporcionar Não era assim? Só que Vai Passando O tempo E aí a gente vai As expectativas Vão diminuindo Os traumas Vão acontecendo As decepções As desilusões A conexão Com muitos parceiros E aí o que que acontece? A gente vai Perdendo O interesse A capacidade De encantamento Com o nosso corpo A capacidade De encantamento Com o nosso sentir Uma das coisas Que mata A nossa libido Sabe o que que é? É a gente achar É a gente achar Que a gente já sabe Tudo sobre o outro Olha Isso aqui Vou falar sério Com vocês Tá? Ah Eu já sei O que que ele faz Eu já sei O que que ele faz Eu já sei Como ele faz Eu já sei Tudo Ah Que tédio Não sei o que Ah Não sei Essa é Assim ó O gatilho Pro tédio E a falta De libido Eu quero fazer Uma pergunta Bem sincera Você sabe Tudo a seu respeito Sobre si mesma Porque Eu percebi Que eu não sabia Nada ao meu respeito E que eu me descubro Uma nova pessoa Com novas coisas Todos os dias Se eu perco Essa capacidade De me encantar Essa curiosidade Como a Lee falou A minha libido Não tem como acontecer Só que O que que a gente Começa a fazer Depois da segunda decepção Depois de uns anos De relacionamento O que que a gente faz Ah Eu já sei Como o homem é O homem tudo é isso Mulher é tudo assim O homem é tudo assim A gente já tem uma lista De que que é E o que que não é Ah Eu tô com ele Há dez anos Ok Eu já sei Tudo que ele faz Não sabe Você não sabe Nem sobre você Como é que você vai Julgar saber Sobre o outro E aí Quando você vai Com essa coisa Ah eu já sei o que fazer Você faz uma coreografia Mas você não se conecta Com o outro Você tá se relacionando Com uma imagem Que você construiu Sobre o outro E sabe o que que é o problema De fazer essa imagem Sobre homens Decepções Exatamente Cortam a libido Muito Decepções Por quê Porque o homem é tudo assim Porque o homem fez isso Porque mentiram pra mim E aí eu fico com medo De ser decepcionada novamente E aí eu já vou Armada pro outro Quando eu vou armada Eu não consigo me entregar E quando eu não consigo me entregar É lógico que o meu corpo Vai reagir Aquilo Com um distanciamento Eu vou tá desconfiada Eu vou tá armada Eu vou tá na minha Não, repite Vivendo Histórias Do passado E aí Quando Eu perco aquela curiosidade Que eu tinha na adolescência Lá atrás Quando eu perco A minha capacidade De me deslumbrar Com o meu corpo Comigo mesma E tem outra coisa Que assim ó A gente precisa entender Como mulheres A gente fica pensando Se tá a barriga isso Se o peito tá aquilo Não é assim A celulite não sei o que Enquanto você tá preocupada Com o que o outro tá achando Você se esquece De sentir O contato profundo E verdadeiro Com outra pessoa E como é que eu estou No sentido No sensorial No cheiro No sabor Sabe No sabor Como é que eu tô Quando eu tô Na minha energia feminina Porque enquanto a energia Masculina Que tem a ver Com o sol Pensem no que Que a gente faz De dia O que que a gente faz De dia A gente trabalha Sol Energia masculina A gente trabalha A gente vai A gente é voltado Pra fora A gente vê pessoas A gente faz coisas Mais voltadas Pra fora A gente faz exercício Físico Etc Energia lunar Energia feminina A gente fica mais Pra dentro A gente fica mais Voltada pra intimidade E a maior parte Das relações Também acontecem À noite Porque tá muito Ligado ao feminino Muito ligado Ao feminino A sensualidade É uma característica Da energia feminina Por isso Que a falta De libido É Um sintoma De que o seu O seu ventre A sua energia Morada Da sua energia Feminina Tá bloqueada E quanto mais Traumas Você teve Quanto mais Ideias Crenças Limitantes Você construiu Sobre Si mesma Sobre a sexualidade Sobre Sexo Sobre seres humanos Sobre o seu corpo Mais Esse lugar Esse território Vai ficando minado De coisas Que vão Retirando A sua libido No ponto De você Achar De algumas mulheres Achar Que são Assexuadas Isso já aconteceu Comigo Quando lá atrás Eu não conhecia A limpeza do ventre Quando eu tava Com um monte De traumas E vergonhas E culpas E constrangimentos E eu achei Que realmente Era um destino Eu nunca mais Ia sentir Libido por ninguém Eu nunca mais Ia lubrificar Por quê? Porque eu tava Com esse ventre Saturado Eu estava Muito mais Focada No passado E esse é o problema De você ter energia De outras pessoas No seu ventre Porque Quando Você traz As energias Dos ex Pra relação Atual A tendência É que as mesmas Situações Se repitam Se o O anterior Era um traste E você não Limpou a energia Dele Você vai Só se conectar Com trastes Na vida E você Só se Retraumatiza E aí Você acha Que isso é Que viver É isso Não é Você está Com uma ferida Do abuso Do trauma Da traição Ativadas Tá com a energia De uma relação De um parceiro Tóxico Do seu ventre E tá Se conectando Com pessoas Que tem Essa mesma energia Porque semelhante Conecta com Semelhante Entendeu Por isso Tão Importância Tanta importância Que você precisa Dar pra essa limpeza Do seu ventre Quanto mais saturado É aquele guarda roupa Barrotado de roupa Que você não usa mais É o seu ventre Sem você nunca ter Feito uma limpeza Você se encontra Ali naquele guarda roupa Você não sabe Mais nem o que é novo O que é velho Você não sabe Mais nem o que você usa O que você gosta Porque já tem Tanta coisa diferente Que você não sabe Mais nem quem é você Qual é o seu estilo Entende? E a sexualidade É muito isso Como é que eu sei O que eu quero Como é que eu sei O que eu gosto Se eu tô Misturada Com um monte De energias E crenças Limitantes Sobre o que me ensinaram Sobre a sexualidade Como? É muito difícil E eu preciso ir E eu falo sobre isso A cura do ventre Não é sobre Despertar algo novo Não É tirar o excesso De bobagem E crença limitante Que a gente aprendeu Sobre sexualidade feminina Sobre relações Sobre o corpo feminino Porque é isso Que faz com que A gente Fique a vida inteira Travadas Percebe Agora Lá na sua família Tá? Quando você era criança Na sua mãe Enfim No seu contexto familiar O que que diziam Sobre Mulheres que tinham Uma sexualidade Mais livre Mulheres que tiveram Vários parceiros Quais eram os comentários E as fofocas Que diziam dessas mulheres? Porque na minha família Por exemplo Elas eram muito mal faladas E muitas vezes A gente tem medo De viver a nossa sexualidade De Enfim De transbordar A nossa energia sexual Que é a energia de vida Que todos Nós fomos feitas Todas nós fomos feitas A gente tem medo Daquilo que a gente É feita Entende? A gente tem medo De sentir prazer Olha que prisão Gigantesca Olha que prisão Gigantesca Quando Eu tenho medo De sentir prazer Eu vou Falar só mais uma coisinha E já te explico Dani Olha Na minha família Chamava de prostituição Socorro Entendeu? E aí O que você internaliza? Que é errado Uma mulher ter uma sexualidade livre É errado Quando eu Não consigo Prestem atenção Quando eu não consigo Viver a minha sexualidade A minha energia sexual O prazer na vida O prazer na vida Essa curiosidade Essa vontade de viver De aproveitar De fluir De transbordar Isso vai se manifestar Em compulsões Segura essa Compulsão por comer Compulsão por beber Compulsão por fumar Compulsão por comprar Porque Porque existe Uma tentativa Desesperada Do meu corpo E do meu ser integral Por prazer E quando eu não tenho prazer Eu tento Buscar Um prazer Que eu não sinto Em estar viva Eu não sinto No meu corpo Em algo lá fora Em geral Anotem isso Se você tem compulsões Comida Consumo Álcool E outras Substâncias Saiba que existe Sim Uma Uma inversão Da sua energia sexual Que é Ela tá voltada Pra fora Ela tá projetada Lá fora E você tá O seu corpo Tá te fazendo E por que Que você não consegue Parar Porque Você não sente Prazer No corpo Você não sente Prazer Em estar Habitando Este corpo Porque vocês Têm bloqueios Em relação Ao prazer E olha que maravilhoso Nós mulheres Temos um órgão Que ele é Feito Para nós Sentirmos Prazer Que é o clitóris Ele é o portal Do prazer Nas nossas vidas Que em geral Está bloqueado Nas mulheres Por isso que as mulheres Têm tantas compulsões E tantas coisas Que elas ficam Sempre voltadas Pra fora Essas mulheres Que não conseguem Parar de comprar Que gastam Todo o salário Em compras Em coisas Que não vão Trazer felicidade Em coisas Em coisas Que não vão Tirá-las Do lugar Que não vão Fazer-las Crescerem E isso Vira Um ciclo Vicioso Que você parece Aquele hamster Que fica dentro Da gradezinha Naquela roda Muitas Das suas compulsões E vícios Se não Todos Estão pelo fato Do seu prazer Seu portal Do prazer Que é o seu clitóris Estar bloqueado Pode ter sido Pela minha criação Pode Pode ter sido Por energia De dias parceiros Pode Pode ter sido Trauma do abuso Pode Isso tudo Está relacionado Ao sentir prazer E essas distorções Que foram Acontecendo E foram nos ensinando Uma visão Doentia Sobre o sentir prazer Só que o corpo Ele não vive Sem prazer O corpo Ele não vive Porque ele precisa Do prazer Para estar vivo Por isso que eu falo Que a libido É a energia de vida Porque se você Não está sentindo prazer Existe um mecanismo De sobrevivência Automática Do seu corpo Que fala Eu preciso sentir prazer Eu preciso Então você vai lá E se afunda No chocolate Você vai lá E se afunda Nas compras Você vai lá E se afunda No álcool Porque eu não sinto Prazer Com a vida Que eu tenho Com o meu corpo Com o meu relacionamento Com a minha sexualidade Então eu preciso O corpo Ele precisa De uma compensação Então a libido Ela afeta Toda a sua vida Ou a falta De libido Porque o seu corpo Vai compensar Em outras áreas Da sua vida Também Eu falei bastante Eu quero saber Se está fazendo sentido Isso pra vocês Tá Viu Eu me afastei Muito da minha energia Feminina Não conseguia descansar E aí Gerei compulsão Por doce Entendeu Eu quando estava Nessa fase Da minha vida Que eu estava Com muitos bloqueios Da sexualidade Eu não tinha mais Eu era totalmente Consumista Eu fumava E comia Eu tinha três vícios Pelo menos Vocês estão entendendo? E aí Você entende que Se você arruma A base Eu não tenho mais Entendeu Eu consigo Hoje em dia Consigo controlar A fome A fome Que eu tinha Eu parei de fumar Entendeu Eu consigo Hoje me relacionar Vocês entendem Que está tudo Conectado Gente E é essa Inteligência Que eu quero Que vocês percebam É esse raciocínio Que eu quero Que vocês entendam A falta de libido O buraco É mais embaixo É mais embaixo Não adianta você achar Que só tem a ver Com a sua sexualidade Não tem a forma Tem a ver com a forma Como você se relaciona Com a sua vida Como você vive A sua vida Com curiosidade Com abertura O que que está Te tirando A vontade de viver O que que te tirou A vontade de viver Ah, foi aquele trauma Foi aquela traição Foi aquele abuso Foi aquela relação Que eu nunca digeri direito Aquela frustração Com a minha vida profissional Pode tirar a vontade De viver também E aí Vai matar a sua libido Vai matar a sua libido Percebe que a libido É muito mais Do que a vontade De se relacionar Quando você Organiza Você faz Essa energia Desse ventre Essa energia feminina Voltar a fluir As compulsões Vão diminuindo A busca desenfreada Por coisas lá fora Vai diminuindo E Naturalmente Vai emergindo Essa vontade Do novo De descobrir Novas formas De me relacionar Com o meu corpo Com o corpo Do outro De me relacionar Com a vida Deixa eu ver Tinha uma pergunta aqui A época que eu estava Mais na minha energia Feminina Eu tinha Muita libido E não tinha Compulsão Por compras Como hoje Vocês estão entendendo? Então assim Voltar Para a nossa energia Feminina Através Dessa cura Do ventre Esses saberes Do ventre É a gente Parar De sair Dessas prisões Que nós Mulheres Estamos Prisão Da insegurança Com o nosso corpo Vergonha E culpa Pela nossa sexualidade Isso é outra prisão Que nós estamos E essas prisões De vergonha E culpa Da nossa sexualidade Uma relação Péssima Com o corpo Que nós temos Vai refletir No nosso bolso Vai refletir Na nossa autoestima E a gente Está num ciclo De anos Tentando suprir Com coisas De fora Quando na verdade A base De toda Essa coisa Que você não consegue Sair Está No seu portal Do prazer Que é conhecido Por clitóris Que é um portal No ventre Das mulheres Que também É desbloqueado E limpo Com a cura Do ventre Nós estudamos Isso As alunas Sabem Então Percebe O que Que você Está O que Que todo Esse bloqueio Está desregulando Todas as áreas E compensas Toda Toda Todo o bloqueio Num lado Compensa Do outro E a vida Degringola Vamos lá Eu tenho Vitimismo Nada certo Na minha vida Quando você Está vítima Você não Se responsabiliza Pela sua vida E aí Todo mundo É culpado A mamãe O papai O parceiro O chefe E aí Na vítima Eu sempre falo A vítima Não quer solução Ela quer aliados E aí Ela não Resolve Nada É uma postura Muito ruim Se você Quer Resgatar O seu poder Feminino Porque como Mulheres Adultas A gente percebe Ok Eu estava Totalmente Imersa Num limbo Sobre Minha sexualidade Meu corpo Meu prazer Isso me gerou Um monte De compulsões Um monte De vícios Mas eu Agora Me responsabilizo Vou buscar Por esse Prazer Que eu Perdi Em estar No corpo Que eu habito Em habitar O meu corpo Feminino E eu Eu vou Tratar De tirar Essas mentiras Que eu Coloquei E que colocaram Em cima Desse meu corpo Que não me Permite Sentir Prazer Você acredita Que também Tem o coletivo Com certeza Tipo Tudo que sabemos De agressões De outras mulheres Sim Nós temos Vários níveis Tá De De energia Vou explicar Rapidinho aqui Porque essa pergunta É bem interessante Nós temos O nível Individual As coisas Que eu Vivi Eu Pessoalmente Com os meus Bloqueios Tá Nós temos O nível Familiar Que é O que as mulheres Da minha família Viveram Ainda hoje Eu tava conversando Com uma moça Sobre isso Ela disse Eu tenho Muito dificuldade Em me relacionar E eu falei Você tá Com a ferida Do abuso Ativado Ela Abuso Mas eu nunca fui abusada Tá Mas na sua ancestralidade Tem histórico de abuso Eu também não fui Mas eu tinha Nítida sensação De ter sido abusada Porque eu sabia Que nas mulheres Da minha família Tinha histórico De abuso Não conversado Aquela energia Habitando aqueles ventres E eu vim Desses ventres Então essa energia Veio comigo Por isso que também É tão importante A gente purificar E curar os nossos ventres Pra gente não levar Os mesmos traumas Para as próximas gerações Segundo nível É o nível familiar As histórias De abuso De desrespeito De desrespeito Que as mulheres Mulheres da minha família Viveram Afetam Sim E a terceira dimensão É a dimensão coletiva O corpo coletivo feminino O que nós sabemos Muito desrespeito Muito abuso Muita dor Por isso que eu falo Aqui da importância A gente fazer a cura do ventre Não só por nós Porque na medida Em que eu começo A purificar o meu ventre Ele vai estar conectado Com o das minhas ancestrais E vai estar conectado Com o coletivo feminino Que reúne Energeticamente Útero a útero Como uma teia Então quando eu Começo por mim Eu acabo fazendo Com que outras mulheres Também despertem Pra limpar esses conteúdos Que geração Após geração São passados De ventre a ventre E é lógico Que se a sua mãe A sua avó Tinham vários traumas De sexualidade Se elas eram obrigadas A ter relação sem querer Eu sempre falo sobre isso Eu imagino Que minhas avós Nunca tiveram orgasmo E o orgasmo Até muito pouco tempo atrás Ele era considerado Uma doença A libido feminina Era considerada doença A mulher que tinha libido Era considerada doente Olha o nível Da coisa E isso faz Isso foi a geração Das nossas avós Das nossas mães Um pouco menos Mas isso está Nos afetando ainda Porque faz muito pouco tempo E a gente foi gerada Dentro desses ventres Estão entendendo Estão entendendo o nível Da coisa Então Quando eu quero Viver a minha vida Com o meu poder feminino Eu tenho que ir muito além Da boca pra fora Eu tenho que ir Do corpo Pra dentro Do ventre pra dentro Porque essas memórias Estão guardadas Aí nesses ventres Certo? O orgasmo É tabu demais Ainda pra mim Porque algo Na sua história Fez você aprender E julgar isso Entendeu? E aí Lógico Essa energia Esse orgasmo Esse prazer Essa energia feminina Da libido Do prazer Não tem Você vai ter dificuldade Pra gestar Vai ter dificuldade Para gerar Como a gente Também Isso também afeta Você vai ter dificuldade Em outros aspectos Do seu feminino Você tá entendendo? Então Tudo está Interligado E quando eu falo Que Todas A cura A cura de uma A cura de todas É justamente isso Começa por mim Mas eu Saio dessa vibração Densa Que os ventres Femininos estão De dor De tabu De vergonha De trava Que é o que Nos mantém Aprisionadas Gastando Com o que Não tem que gastar Se conectando Com um monte De boy lixo De traste Repetindo feridas De abuso E traição Então assim A gente tem que Cortar Esse ciclo Doentio Que nos adoece Que nos tira Libido Que nos aprisiona Como mulheres Como que a gente faz isso? A gente precisa Limpar Tirar esse monte De conteúdos Desse ventre Assim como No guarda roupa Que a gente tira O excesso de roupa Que a gente não usa mais E a ferramenta Que eu trago É a ferramenta Dos cristais íntimos Mas pra isso A gente precisa Aprender a usar Com sabedoria Porque mexe Demais E a gente não pode Usar de forma Irresponsável Vocês entendem? Por isso que lá No evento Eu vou falar Sobre tudo isso Por isso que lá No evento Eu quero explicar Pra vocês Os pilares A base Do método De cura do ventre E eu estou Esperando as senhoras Maravilhosas Pra isso Ó Sinto que Quando eu tô Bem solta Cássia Preciso me limpar Sem dúvidas Mas não sei o que fazer Vem pro evento Sinto que Eu tô bem solta Quando eu tô Bem solta E fluida Bem na energia feminina Vem ao O pensamento Me diz Que eu pareço Uma Não posso Falar essa palavra Senão vou ser derrubada Na cama Isso aí São as crenças Limitantes Que tão aí Ó Cortando A sua Leveza Ó Casei com 17 Nunca fui abusada Mas fui molestada Meu pai Abusou De mim E as minhas irmãs E a minha mãe Abandonou Eu e minhas irmãs E minha mãe Também nos abandonou Várias feridas aí Várias feridas Você precisa Urgente Eu lembro que a gente já conversou Você precisa Urgente Dessa cura do ventre Porque a energia De ser molestada E o do abuso São muito parecidas E isso vai afetar Com certeza A sua sexualidade E o medo Do abandono Muitas vezes De viver novamente O abandono Vai fazer com que você Se relacione Sem ter vontade Se obrigue E aí você cria Uma ferida Do abuso Por se obrigar Entendeu Quantas mulheres Por insegurança Por medo do abandono Por medo da rejeição Que se relacionam Sem vontade Isso soa Para o corpo Como um abuso Em questão de relacionamento É possível Pelo ventre ferido Repetir homens Bons Ao mesmo tempo Que atraímos Boys lixo Com certeza Você só atrai Boys lixo Porque Você Está com Uma ferida Ativada E aí você Atrai Você puxa Exatamente Esse tipo de homem Eu sei por mim Tá Estamos com você Exatamente Eu sei por mim Por quê Porque Antes Da cura do ventre Eu estava Em relações Muito complicadas E eu só consegui Me conectar Com uma pessoa Um pouquinho Uma pessoa melhor Uma pessoa Que tem muito mais A ver comigo Uma pessoa Que me respeita Quando eu Limpei as feridas Do passado Então Se eu estou Com a ferida As feridas Emocionais Ativadas Do abuso Da rejeição Do abandono Do desrespeito Da humilhação Eu vou me conectar Com pessoas Que vão ter As mesmas feridas Que eu Por isso Que a limpeza Das feridas É o recomeço É o reset Pra você começar Sem levar Essa bagagem Energética Que vai conectar Você com as mesmas Feridas Que você tem Sim Exatamente Vou até Reler essa frase Pode acontecer De conhecermos Homens bons Mas repelirmos Eles pelas feridas Sim Com certeza A ferida Impede Que você se conecte Com a pessoa Dá tudo errado Dá tudo errado Por isso Que nós precisamos Da cura do ventre Certo? Eu espero Que essa conversa Tenha feito sentido Pra vocês Não deu pra fazer No YouTube Deu problema Em tudo Mas conseguimos Aqui no Instagram Tá Olha Eu mando avisar Vocês Que a gente vai Deixar liberada Essa live Porque caiu Tá Então essa vai ficar Gravada Sortudas Não ia ficar Mas vai ficar Porque a do YouTube Não deu certo Então a gente Vai deixar liberada Pra vocês E vocês vão poder Reassistir Quantas vezes Vocês quiserem Nosso presente Pra vocês Façam uma coisa Vocês que ficaram aqui 38 mulheres Até o final Encaminhem Essa live Pra uma Pelo menos Uma mulher Amiga Irmã Que precise Entender E ouvir Sobre isso É o que eu peço Pra vocês Já que vai ficar Liberada Encaminhem Pra mulheres Que precisam Saber Desse conteúdo Hã? Vai ficar aqui No perfil do Instagram Tá? Então Façam isso Como uma forma De agradecimento Pra mim É muito importante Que quanto mais Mulheres saberem disso Mais a cura Do feminino Vai acontecer Tá? Então façam isso Agradeço a presença De todas Foi maravilhoso Estar aqui com vocês E amanhã Às 20 horas Tô de novo Espero que amanhã O YouTube funcione Né gente? Não tem como Mas amanhã vai funcionar Tá bem? Beijos E boa noite Pra todas E amanhã vai funcionar E amanhã vai funcionar E amanhã vai funcionar